Com a continuidade da greve dos caminhoneiros, uma situação já era esperada, a falta do gás. A maioria dos estabelecimentos que comercializa o gás liquefeito de petróleo está com portões fechados e com o aviso de que o produto está em falta devido à greve. Nesse estabelecimento da rua Messias Gonçalves, o produto acabou no final de semana. Terminou no domingo. Acabou praticamente tudo porque muita procura para a reposição de gás no domicílio. Vocês têm até como buscar esse gás, mas está arriscado? Na sexta-feira o rapaz falou que poderia buscar, mas a gente ficou meio complicado porque poderia parar e ficar com o gás parado na rodovia e não compensa. Melhor esperar. E tudo indica que a falta do gás é generalizada. Esse empresário tem estabelecimentos em Barretos, mas também distribui o produto em 18 municípios da região e não há mais nada para distribuir, nem os botijões de 13 quilos para residências, nem os comerciais ou industriais. A situação está caótica. Aqui na região nós distribuímos em 18 cidades. As 18 cidades que distribuímos, nenhuma tem gasto para fornecer para o consumidor final. A gente, aqui em Barretos, desde sexta-feira já não tem mais gás. Sábado de manhã acho que acabou, eu fui o último revendedor a ter. E depois disso a gente não conseguiu mais abastecer. Os caminhões tudo parados nos bloqueios, não consegue acesso dentro de Paulinha para poder abastecer. E nós estamos praticamente parados desde sábado às 10 horas da manhã. O estoque do gás de cozinha acabou nas primeiras horas do último sábado no estabelecimento, devido a uma procura que triplicou na semana passada. E o distribuidor tem receio de que a situação não seja normalizada rapidamente. Os restaurantes, alguns que a gente fornece já estão quase parando, devem ter estoque para mais um dia. Provavelmente eles não conseguem amanhã ou depois, já não vai ter mais como fazer as suas refeições. Alguns estão variando o cardápio, colocando frio, utilizando energia para poder economizar o pouco que tem. Mas está em estado crítico já a população de Barretos. Muitos estão procurando, a gente está fazendo uma lista de espera que já deve ter umas 300 a 400 pessoas. E temos o compromisso de na hora de chegar informá-los. É o que nós podemos fazer, que a gente não tem uma previsão concreta para passar para eles. Luiz Carlos é proprietário de uma padaria no bairro Santa Cecília. E já havia procurado pelo gás em vários estabelecimentos sem sucesso. Tem uma padaria, né? E no momento está faltando o gás na cidade toda. Então a gente está à procura, mas vai ser muito difícil. Até mesmo para comprar. Em questão do aumento também. Mas também a gente não pode deixar de apoiar os caminhoneiros, que a única justiça que vai ter é eles colocarem as coisas tudo no lugar. Que realmente está dando muito caro. A situação é quase de desabastecimento geral. Por isso, quando o gás chega, como nesse estabelecimento, a notícia logo se espalha. E o produto também acaba. O lote de 70 botijões foi vendido em minutos. Pode-se dizer que diante da situação geral, esses consumidores tiveram sorte. Não, eu vim saber agora que está acabando e já vim aqui aos últimos. Peguei aqui agora. Deu sorte então? Sorte demais, que já está querendo até brigar ali já.